A gente vai falando sobre as aulas, viu gente, porque esta semana tem aula normal na rede estadual de ensino, dia 3 agora, os alunos da rede estadual voltam para as salas de aula e da rede municipal as aulas foram adiadas para a próxima segunda-feira. A Daye Oliveira, ela chega com as informações para a gente sobre o retorno das aulas na rede municipal de ensino. Bom, eu estou com a secretária municipal de educação, Angela Brito, que vai falar sobre o assunto. Lembrando que a rede estadual de ensino manteve, não é mesmo, secretária, as aulas no dia 3 e o único motivo desta mudança na rede municipal de ensino é por conta dessa lotação de profissionais que participaram do concurso em janeiro. Bom dia, secretária. Sim, a gente quis dar esse prazo maior para não correr risco de a gente marcar dia 3 e ainda a lotação não estar efetivada. Então a gente preferiu, já que são dois dias, nós nos organizamos enquanto calendário escolar e não teremos tanto prejuízo com as crianças e preferimos iniciar no dia 7 porque aí já corre direto, não precisamos ter mais nenhuma parada. Cerca de quantos profissionais devem ser lotados agora? Cerca de 500 profissionais, agora no início. A gente vai lotar primeiro os professores, depois os especialistas de educação, os secretários escolares, nós temos atendentes também infantil, nós vamos gradativamente, mas a gente tendo os professores na sala, a gente já pode caminhar de forma mais tranquila. Tudo isso para atender a necessidade de mais alunos nas escolas, mais crianças também nas CIs, por conta de 2022, estavam há muito tempo parados, tem novos matriculados, então justamente para atender essa demanda. Isso, e na rede municipal de ensino, desde 2010, nós não tínhamos concurso, principalmente para o ensino fundamental, então os professores, eles eram contratados. E o que acontece quando os professores são contratados? Você faz um investimento, por exemplo, em formação, e isso não se concretiza, porque no ano seguinte muda o professor, dá a impressão que a gente está sempre começando. Quando a gente faz um concurso, estes professores são nossos, eles permanecerão na rede. E aí sim, que com certeza até a qualidade do ensino melhora, porque a gente vai fazendo formação, no ano seguinte eles recebem mais formação, e isso vai agregando ao profissional e, consequentemente, a sua prática. Secretária, pode-se dizer então que essa distribuição será entre todas as unidades escolares aqui do município? Nenhuma delas terá falta de profissionais? Não, nenhuma. Então esse concurso agora acaba com os problemas que a gente tinha. As escolas no ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, receberão o maior número de professores, porque a defasagem de professores concursados estava nessa área. A educação infantil tem menos, porque nós tivemos concurso recentemente, acho que a última posse foi em 2019, os últimos que nós tínhamos. Então, tanto é que o número de vaga era 24 só, enquanto o outro 200 e pouco. Então, a gente acredita que a gente acaba com esse problema. E outro objetivo também é que todos retornem já uniformizados e com todos os materiais. Isso vai poder acontecer? Sim. Uniformes já estão entregues, kits, já vão receber tudo isso certinho. Inclusive, no dia 7, ainda não defini com o prefeito qual unidade, mas nós estaremos lá recebendo os alunos e já mostrando para eles os uniformes, os kits. Então, a gente está muito entusiasmado para esse ano, retornando 100% dos alunos também. Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa do Júlio Groco, dizendo que a pandemia está finalizando. E ele é um cientista renomado. Então, a gente está acreditando nesta possibilidade, porque as nossas crianças não podem mais ficar fora da escola. Secretária, muito obrigada pelo esclarecimento, por falar com a nossa população. Bom, então está aí o esclarecimento da secretária. O único motivo para ter essa prorrogação no retorno das aulas 100% presenciais na rede municipal de ensino é justamente esses profissionais estarem empossados já para atuarem atendendo esta demanda nas unidades, tanto nos centros de educação infantil, quanto nas escolas municipais aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios.